Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta agora para analisar o Whey Protein da marca New Millen. New Millen é relativamente famosa, cresceu bastante nos últimos tempos. E a gente vai entender agora aqui um pouco sobre os whey que eles vendem, se compensa ou não, vale a pena o custo-benefício, enfim, um bate-papo direto e reto aí sobre a marca. Bora lá! Bom, entramos aqui no site então, eles têm vários tipos de whey, tá? Eu vou focar só nos whey, não vou falar de colágeno, não vou falar de bife-protein, tá? Pra gente não sair do foco. Vamos lá, 3 Whey Nitro 2 Pot. Vamos analisar então aqui se é um whey protein bom. Beleza, é o 3W. 3W é um tipo de whey que muitas marcas têm, né? Que tem o whey protein concentrado, tem o isolado, tem o hidrolisado, tudo misturado, tudo junto. Não significa que ele tem alguma vantagem competitiva sobre os outros whey, ok? Ele é simplesmente um whey que tem 3 misturas, mas que pro corpo não faz diferença. O corpo quebra todos os whey da mesma forma, transforma tudo em aminoácido igual, tá? Então, é interessante analisar a tabela nutricional mesmo, porque o tipo de whey que vai é indiferente. Mas dentro do tempo de absorção, do hidrolisado é mais rápido, isso também não muda em nada. Questão de performance, questão de hipertrofia, questão de emagrecimento. Não importa o tempo de absorção da proteína, o corpo vai absorver, fica tranquilo no tempo dele, tá bom? Informação nutricional, vamos lá. Porção de 40 gramas, a gente tem 4 gramas de carbo, 30 gramas de proteína e 1 de gordura. De gordura tá legal, de carbo tá legal, mas de proteína ainda falta um pouquinho. O ideal é que tivesse uns 32, assim. Seria uma quantidade boa a partir daí. Mas beleza, 30 até que não é aceitável, até que não é nada absurdo de ruim. Já vimos aqui nos reviews com 26, com 28, então 30, beleza, 30 fica ok, tá? Vamos ver aqui o preço. O preço aqui, 158 reais. Aqui que pega, por quê? É uma opção relativamente, diria, cara, porque se a gente for pegar o da Integral Médica, é 120 reais. Max Titanium, 120, 130. Probiótica, 135, 140 no máximo. Então, aqui, são 158 reais. É coisa de 30 reais a mais do que os outros. Então, assim, não é o mais econômico, beleza? Mas continuando, vamos voltar então para os outros Whey. A tabela é boa, mas o preço não é muito convidativo. Então, esse aqui é igual, a diferença é que ele vem em refil. Vamos ver se o preço é melhor, porque às vezes, por não vir no pote, o refil tem um preço melhor, né? E aí, no caso, você coloca num pote na sua casa. Não precisa ser o pote do Whey 3W, né? Pode ser qualquer pote. Pote de doce, pote de jujuba, enfim, todo mundo tem pote em casa, né? Vamos ver, tá carregando aqui a página. Olha só, sem o pote, já caiu para 138 reais. Aí já começa a dar jogo. Ainda é 18 reais mais caro que a Integral Médica. Mas aí já fica um pouco mais aceitável. Se você gosta do sabor dele, se você gosta dessa marca, você pode pagar um pouquinho a mais para ter. Então, beleza. Agora está um pouco mais dentro do jogo. Temos também aqui o Isul Whey. O Isul Whey, vamos ver a qualidade dele. Provavelmente é proteína isolada. Realmente é isolada do soro do leite, ok? Então, ela tem uma qualidade melhor. Só que o custo-benefício não vale a pena. Porque, olha só, 268 reais o pote. É muito mais caro do que os outros. Aí você vai falar, beleza, tabular nutricional é melhor. Olha só, 25 gramas a cada 30 gramas. Sim, é um grau de pureza maior. Sem gordura, apenas 2 gramas de carbo. Mas, pela diferença de preço, não compensa. Isolado nunca compensa o custo-benefício. Isolado só vale a pena para quem tem intolerância ou alergia à lactose. Porque o concentrado tem lactose, o isolado não. Tirando isso, se você não tem problema de diarreia, de gases quando toma whey, fica na concentrada que é sempre mais em conta, tá? Sempre compensa mais o preço. Porque, apesar da tabela do isolado ser melhor, isso não se reflete em uma relevância estatística. Beleza, 2 gramas a menos de carboideato. Mas, 2 gramas você queima pulando. Você ficar pulando em frente do sofá, você queima 2 gramas de carbo. Beleza, tem um pouco mais de proteína, ok. Mas, também não é tão relevante assim. Então, isolado não compensa, tá? A gente tem outra aqui, ó. Isolado, proteína isolada. Então, esse aqui não deve ser o whey. Porque ele não chama de whey, deve ser alguma outra proteína. Vamos ver. Ele é zero lactose, olha só. E ele é feito com a proteína isolada e hidrolisada da carne. Então, ele não é whey protein. E, por conta disso, ele fica bem mais barato. Mas, ainda assim, também não é muito mais em conta. A tabela é boa. Olha só, a tabela é melhor do que o isolado do leite. Isolado do whey. É 27 gramas por porção. Zero carbo, zero gordura. Então, esse aqui é até melhor do que o iso-whey, tá? E é mais barato. Então, olha que interessante, né? Coisas que a gente só descobre quando lê a tabela nutricional. O isolado, ou essa proteína isolada deles aqui, não tem lactose, né? Porque vem da carne. Isolado também não tem lactose. Quando vem o whey também. O whey isolado não tem lactose. Mas, olha só. Ele é mais barato, muito mais barato. 80 reais a menos. E ele tem uma tabela melhor do que o iso-whey. Então, é uma coisa que a gente só aprende quando começa a ler tabela nutricional, tá? Bom, temos aqui também esse proteín black gourmet. Vamos ver o que é isso. Olha só. Vem 840 gramas. Esse já é um ponto da gente prestar atenção. Por quê? Ele não vem os mesmos 900. Ele vem um pouquinho menos. Então, a gente já tem que colocar isso na equação. Custa 149. Ok. Tá na faixa do preço mesmo deles. Então, não é muito maior. Tem uns sabores diferentes. Talvez por isso que seja chamado de gourmet, né? Questão de tabela. A gente tem aqui, ó. 40 gramas a porção. Vem 26 gramas de proteína. Ou seja, pode ser uma delícia. Mas ele vem menos proteína. Então, pra mim não compensa. Porque eu não tomo whey protein. Eu não tomo esses suplementos por causa de sabor. Eu tomo por causa de proteína. Eu quero whey protein com mais proteína possível pelo melhor preço. Então, isso aqui não compensa. Tem 8.5 gramas de carbo. 4 gramas de gordura. Olha só. Já extrapolou um pouquinho. E tem 26 gramas de proteína só. Então, não é uma das melhores opções. Ainda mais pelo preço que vende. Você consegue whey protein com muito mais proteína pagando menos. Então, é por isso que é importante comparar e ler a tabela nutricional sempre. O que é esse protein complex? Vamos ver aqui o que que é. Bom, ele... Esperar carregar aqui. Já vem 900 gramas. Custa R$89. Então, olha. Já é um preço bem mais acessível. Vamos ver a qualidade dele. 40 gramas vem 9 gramas de carbo e 25 de proteína. Ou seja, vem uma baixa proporção de proteína. Vem mais carbo. Vem pouca gordura. Pelo menos isso. Então, assim, não é uma... Não é um suplemento, não é uma proteína que... Um suplemento que vem a uma grande quantidade de proteína. Não compensa. O preço é bom? O preço é bom. Mas, por exemplo, o Whey Protein Concentrado da Growth é o mesmo preço. Até um pouco menos, eu acho. E ele vem mais proteína. Ele tem mais qualidade nutricional. Então, fazer uma comparação com concorrência não vale a pena mesmo, tá? E temos aqui também o Vegan. Vegan sempre costuma ser mais caro porque... Não sei, deve dar um pouco mais de trampo ou tem menos saída. Mas olha só. 600 gramas, R$126. Então, é... Até que fica dentro. Não é tão mais caro, não. Se a gente fosse colocar aqui mais 40, ficaria uns R$166 por R$900. Então, beleza. É um pouquinho mais caro só. Não é tão mais caro. E a base da proteína é ervilha e arroz. Beleza? Beleza. 30 gramas na porção. Vem 4 de carboideato. Ok. Vem... Deve estar... Não, tá errado isso aqui. Não vem 29 gramas de gordura, não. Tá errado. Esse escreveu errado. Olha só. New Milen, tá errado aí no site, hein? Depois corrige. E vem 16 gramas de proteína em cada porção. Ou seja, vem pouca proteína, tá? É... Não compensa. Então, é... Assim... Existem outras opções veganas que sejam melhores do que essa. E o preço também, assim... O preço não foge muito do que eles vendem, mas também existem opções mais em conta. E temos aqui o Whey 100%. Esse Whey 100%, vamos ver o que que é. Deve ser, provavelmente, Whey Protein concentrado, tá? 109 reais. Um preço ok. Um preço bem justo. Vamos ver se a qualidade é boa. Porção de 40 gramas. 24 gramas de proteína. 9 gramas de carbo. 2 de gordura. Ou seja, mais uma vez, pouca proteína. Poxa vida. Então, vamos fazer um veredito aqui. Dessas opções todas de Whey que a gente analisou, o proteína isolada da carne é melhor que nem a Whey, né? No caso, mas como a gente acabou abrindo falar dela. E eu acredito que o 3W, né? Eu não lembro agora. Deixa eu entrar aqui pra rever. O 3W tem uma tabela boa, tem uma tabela ok. Só que o preço também é mais salgadinho. Então, assim, em comparação com a concorrência, eu acho que o New Milen tá um pouco atrás em relação do custo-benefício, tá bom? Growth tem um ótimo custo-benefício. Eu acho que é imbatível nessa relação. A gente tem também o Whey Protein da Health Time, que é muito boa. Então, também tem o da Earth, que é bem legal. Então, acho que não compensa apostar no Whey Protein da New Milen. Se eu fosse escolher um suplemento, eu escolheria essa proteína isolada que vem da carne. A cada 30 gramas tem 27. Só que, ainda assim, o preço é mais salgadinho que a concorrência. Então, só se eu tivesse realmente dinheiro sobrando. Fechou? Qualquer dúvida que você tiver, só deixar nos comentários, tô à disposição. Assista aos outros vídeos dessa playlist de reviews. Eu tô analisando Integral Medica, Darkness, Max Titanium, Evolution Nutrition, enfim. Várias das marcas mais populares do mercado. E assim você pode fazer escolhas cada vez melhores e mais inteligentes, sabendo ler sempre a tabela nutricional. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.